A cidade de Guaíra, na região oeste do Paraná, ganhou reforço na segurança pública. O Estado, em parceria com a Itaipu Binacional e a Prefeitura, entregou a nova sede da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira, unidade da Polícia Militar, com foco na repressão aos crimes transfronteiriços e o trabalho integrado das forças de segurança. O investimento da obra foi de mais de R$ 28 milhões. O acompanhamento técnico e fiscalização do andamento dos trabalhos de construção foi realizado pela Diretoria de Edificações da Secretaria de Estado das Cidades e foram entregues também duas embarcações semiblindadas para o batalhão operar na região de fronteira, localizada estrategicamente para o combate ao crime organizado, tráfico de drogas e de armas, descaminho e outros crimes. Esse espaço foi escolhido de forma muito criteriosa e técnica. Aqui não será só a Companhia do Batalhão de Fronteira. Nós temos aqui a possibilidade de uma integração entre as polícias para que sejam feitas cursos de formação, cursos de especialização, cursos de operações especiais, cursos de operações de fronteira. Então nós vamos aproveitar esse espaço para isso também. Esse novo espaço será referência para o Brasil, assim como foi a criação do próprio batalhão em 2012, algo até então inédito no país. Na verdade nós estamos falando hoje da maior estrutura de policiamento de fronteira do Brasil. Nós temos uma obra aqui muito importante para esse policiamento, para que haja a integração do policiamento de fronteira. Não só o BPFron vai usufruir isso daqui, mas como todo policial que vier operar na fronteira, toda força policial, toda instituição de segurança pública que vier operar na fronteira, poderá estar usufruindo esse espaço. Nós temos aqui 5.500 metros de área construída, temos piscinas, piscina semiolímpica, temos alojamentos, temos capacidade de atender em curso, 100 policiais de forma simultânea, alojar 200 policiais aqui ao mesmo tempo. Então assim, é um espaço, é um divisor de águas do policiamento de fronteira esse espaço aqui. Para nós é uma satisfação estar hoje inaugurando a companhia aqui em Guaíra, porque nós ofereceremos uma condição de trabalho mais adequada ao nosso policial, e isso obviamente será significativo também no atendimento da população. Pois o nosso policial, estando em boas condições de trabalho, vai exercer uma boa atividade e atender ainda melhor a nossa comunidade do local. Primeiro, a estrutura física do local condizente, digna para os policiais. Essa é a principal e ela é visual, vocês estão observando aqui hoje, que é uma melhoria significativa. E além disso, pelo tamanho que essa base tem, ela comporta outras unidades que fazem parte do Comando de Missões Especiais, que também vão atuar aqui e agora tem uma base fixa condizente. Então não é só o Batalhão de Fronteira, nós temos o Batalhão de Operações Especiais, que atua junto com o Batalhão de Fronteira aqui, nós temos o Batalhão de Operações Aéreas, que vai ter uma base, inclusive nós temos um hangar lá atrás, que é possível guardar a aeronave, além de treinamentos e cursos que nós vamos trazer todos para cá. O diretor-geral da Itaipu Binacional salientou a parceria para obras como a do BPFron. A Itaipu, ela precisa muito de dar segurança pública aqui. Fronteira Contas, ela é uma usina de segurança nacional e ela está numa fronteira que tem muitos riscos, problema do tráfico, da violência, portanto, é uma troca, não é um favor. A Itaipu não faz um favor a segurança pública aqui da nossa região. É uma parceria onde, com os recursos que nós passamos, todo o aparato policial de segurança trabalha aqui nos rios, na reserva, na fronteira e com isso ajuda também na segurança da usina.